Pô, Belmiro, vou te contar, viu? Tô entendendo esses homens, Belmiro, sei não. Homem é complicado mesmo, o que tá rolando? Escuta, fui fazer um bico de mecânica na oficina da minha irmã, Osvaldona Menina. Tô lá, trocando o olho, quando vejo, vem chegando esse carinha de terninho italiano, daqueles apertadinhos, saca? Sim, sim. Marcando? Marcando o quê? Marcando toca perto de mim. Aí, Belmiro, não pensei duas vezes, né? Já peguei com a minha mão na mãozinha dele. Ih, ele fez assim mesmo, igual a tua. Aí disse licença, tirou o alquinho gel do bolso, limpou ele da minha mão, tu acredita? Caramba, ia ser. Fiquei louca, quando dei por mim, já tinha rebocado ele pro fundo da oficina pra fazer uma revisão geral nele. Mas aí, Belmiro, na hora lá do vamos ver, na hora de rosquear a parafuseta, senti que ele tava nervoso, né? E eu que sou de boa, eu falei, calma, eu vou com carinho. Ele olhou pra minha cara e disse, não, quem vai sou eu. E pá, me tacou no capô do carro. Aí tu ficou loucona, né? Tu ficou doida, tu ficou citada. Negativo, negativo. Peguei minha viola, botei minha viola no saco, fui embora. Pô, quer me brochar, fala grosso comigo. Eu sempre esqueço que quem é que fala grosso na história, a xeréque da história, é a senhora. Não, nada disso. Eu sou uma gatinha, Belmiro. Meu! Belmiro, eu quero homem sensível, saca? Um homem que usa uma manteiga de cacau pra deixar os lábios lubrificados. Eu gosto. Não, para. O quê? Não. Não, 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 o quê? Peraí. Não, não vou, não. Eu... Não me fala que tu passa manteiga de cacau? Passo manteiga de cacau, não sabe? É aquela que vem no potinho redondinho, assim, que tu passa ela assim com o dedinho. Isso, eu sabia. Eu passo o dedo no redondo. Oh! Aí eu passei o dedo no redondo ali, né? Saquei. Depois eu passo na boca, nossa, que... Que estranho, sabor estranho, mas é do próprio. Sim. Aí eu... Cartinão, dê, tô. E passando assim, ó. Belíssimo. Belmiro. Eu... Eu... Quer fugir, pode correr. Não. Porque eu vou contar até três. Não, tu vai querer pegar. É uma! Peraí. Doou? É dois? Hoje eu te pego. Não, não, não. É três? Já foi eu, hein? Não, não, eu tô até aqui de imprensa de trabalhar. Oi, Rô. Oi, bicha. Bicha é o cacete. Oi o quê? Oi, Rô? Você tá ficando doida? Cadê o vestido que eu comprei igual o meu pra nós ser? Dá uma de ouro do casamento de Soraya. O que você fez com o vestido, baby? Ai, Rô. O quê? Quem é que nasce baixo não soube? Soube o quê? O quê? O quê? Bacho. Fala, bicha! Quem é que nasce baixo não vai ter mais casamento? Não. Não vai ter mais casamento? Não. O que aconteceu, gente? Quem é que nasce baixo não tava andando na rua, tá? Aí, eu falei, oi, bicha. Oi, viado. Oi, bicha. Tá? Quem é que nasce baixo não chegou, tá? Quem é que nasce baixo não chegou, tá? O quê? Soltou um peido? Não. Aí, quem é que nasce baixo não é que ele me beijou. Peraí. E quem era esse homem? Quem é que nasce baixo não é que era o noivo da Soraya. O que era o noivo da Soraya? Baby, eu não tô acreditando que você roubou o noivo da Soraya. Baby, cadê o vestido? Ai, que eu vendi. Ela vendeu? Eu peguei o vestido. Que eu juntei dinheiro, minha vida inteira. Eu parcelei de 30 vezes o vestido. Ela vendeu, meu menino. Ela mesmo vendeu por um preço caro, né? Quanto você vendeu? Não resolveu a cobrir uma fortuna, bicha. Quanto? É, 40 reais. Eu não tô acreditando. Ela vendeu um vestido por 40 reais. Você sabe de quantos que eu paguei nesse vestido? 50 e você me fez mais. Olha, baby, o que você vai fazer com esses 40 reais, pelo amor de Deus? Eu vou pra boate. Você vai pra boate, eu vou te dar uma sacanada aqui agora. Ai, né?